Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carnão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E a gente hoje é dia 8 de dezembro, terça-feira, e a gente está na Semana da Nutrição Animal, no apoio institucional da Asbram e no patrocínio da nossa plataforma da revista AgroRevenda, que é a plataforma de informação do setor de distribuição de insumos agrícolas e veterinários do Brasil. E hoje eu tenho uma honra enorme de receber aqui o professor José Neuman Miranda Neiva. O professor é o seguinte, ele dispensa maiores apresentações, mas mesmo assim eu vou tentar fazer aqui um resumido de quem é o professor, depois ele arruma tudo que eu falar de errado aqui. Ele nasceu, eu vou tentar falar, ele nasceu lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, uma região que eu falo assim, uma região sofrida, mas uma região que forma sempre a turma da prateleira de cima. E é o caso dele aqui hoje. O professor é formado em zootecnia na Universidade Federal de Lavras, ele fez mestrado lá em Lavras e fez doutorado em Viçosa. E olha só, para começar a provocar vocês aqui, eu já vou falar o tema, o assunto lá do mestrado dele, que era o seguinte, uso de queimada em pastagens nativas. Bom, eu perdi até o fôlego aqui. Professor, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Uma honra recebê-lo aqui. Carlão, eu é que, na verdade, eu é que agradeço, eu acompanho sempre o seu programa, traz aí sempre boas entrevistas com pessoas do mais alto nível. Fiquei até meio tímido de estar participando, porque o programa é na prateleira de cima, e eu falei assim, agora eu vou ter que fazer igual o Cato, para subir nessa prateleira, porque lá não é muito a minha moradia. Mas é um prazer estar aqui com você, eu gosto muito do seu jeito de entrevistar, de falar. Eu sou meio contador de caos, sabe? Então, quando eu vejo o seu programa, eu falo, eu queria ter um programa igual o do Carlão, só bem à vontade, porque você já começa deixando a gente em casa. Obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. E para deixar você mais em casa ainda, eu vou querer saber o seguinte, você, ao corrigir todo o, vamos dizer assim, o background do seu pedigree aqui, eu quero introduzir mais uma situação ainda aqui. Eu queria saber se é verdade que você, na verdade, veio para o Tocantins para acompanhar a sua mulher, a sua esposa. Na verdade, você é um acompanhante da sua mulher. É verdade mesmo isso? Eu gostaria muito de ser desse jeito. É verdade mesmo essa conversa? Pô, Carlão, isso é uma piada que o pessoal faz aí, porque, na verdade, eu era professor na Federal do Ceará, fiquei lá por nove anos, e a minha esposa fez um concurso aqui para o Tocantins, ela é agrônomo, né? E atua na área de economia e administração rural. E aí eu pedi a minha redistribuição. Aí, de vez em quando, eu quero falar alguma coisa, o pessoal fala, olha, você fique calado, porque você não passa de um acompanhante de mulher. Se a sua esposa mandar, nós vamos te mandar você de volta para trás, lá para o Ceará. Eu falo, não, adoro o Ceará, mas eu não quero largar o Tocantins de jeito nenhum. Mas eu estou aqui há 16 anos. É uma região, Carlão, que a região é boa para produzir, chove muito, mas tem um povo que é melhor do que isso tudo junto. É um ótimo lugar. Eu falo que dos investimentos bons que eu fiz na minha vida foi vir morar no Tocantins. Eu sou muito grato ao povo daqui do Tocantins, principalmente do setor produtivo, que é onde eu conheço mais gente. Escuta, então vamos falar um pouquinho desse seu trabalho aí. Como é que eu falei aí de uma dissertação de mestrado sua, que já é um pouco provocativa. A gente vive tempos de... Só se fala em sustentabilidade. Tem gente que fala muita coisa, que às vezes não sabe nem do que está falando e a gente é obrigado a ouvir. Eu quero saber o seguinte, professor. Me conta esse seu trabalho. Me fala o que que... Primeiro a universidade lá no Ceará, e depois aí no Tocantins, o que você mais aprendeu nesses anos todos? Carlão, com relação à questão das queimadas, é muito... É engraçado, porque quando eu fiz um estudo lá, e aí teve outros... Eu fiz o primeiro trabalho e vários alunos e professores vieram dando aquela sequência. Eu sempre alertava para o seguinte, olha, ou bem ou mal, esse pessoal está queimando isso há 400 anos. O que é que nós vamos fazer depois? A gente não sabe o que pode acontecer. E aí veio aquela famosa história, com a região. Meu trabalho foi ali na região de Campos das Vertentes, um distritozinho de São João del Rey, chamado São Sebastião do Paraíso, e eu... Nós fizemos trabalhar numa região de solo muito raso, que as pessoas queimam, fazem uns queijos maravilhosos. É aquela estrada que vai de lábios para juiz de fora. E aí, Carlão, o resultado? Não, não pode queimar, não pode queimar, e vamos fazer tecnologia. Hoje, eu nunca vi tanta erosão, porque entraram com a agricultura muito intensiva, aquele solo não suportava aquela prática de aração e gradagem. Resultado? Está muito pior do que a queimada. Eu não estou querendo fazer uma defesa da queimada, não, mas nós temos que separar muito bem o que é uma queimada prejudicial, uma queimada que não precisa. Você tem uma praquiária bem formada, não vai por fogo. Mas em regiões de pastos nativos, como é exemplo de várias regiões do Pantanal, por exemplo, o fogo faz parte daquele ecossistema. E a ausência dele é que, às vezes, pode colocar aquele ecossistema em risco. Então, não estou fazendo defesa nenhuma do fogo, mas o fogo faz parte do ambiente do nosso planeta. Agora, se nós vamos usar o fogo de uma forma correta ou incorreta, isso é que é decisivo para o resultado dele. Eu não tenho nada contra nem a favor, muito antes, pelo contrário, como diria. Então, tem situações que o fogo faz parte daquele ambiente e tem situações que ele é desnecessário. Mas, hoje, a moda é o radicalismo. Fogo destrói o meio ambiente. E aí vamos acabar com o fogo. Isola uma região por 10, 15 anos, acumulando matéria combustível. O dia que pega fogo, aí sim, não fica nada. Mas é... É interessante até, e vou pedir para você que está nos assistindo aí, se vocês quiserem até assistir uma outra entrevista sobre esse assunto. Eu falei aqui com a Belquis e com a querida Tereza Cristina Brascher e uma conversa sobre o Pantanal maravilhosa. E a Tereza que, enfim, defende o Pantanal com exidentes. E a Belquis Rondon falando sobre fogo no Pantanal. Super interessante. Então, é isso que o professor acabou de falar. A gente está vivendo extremos aí e as pessoas, muitas vezes, para defender, não sabem nem o que estão defendendo e acabam falando coisas fora da realidade. Professor, vamos falar de nutrição, né? Porque a gente veio aqui para falar um pouco de nutrição. Essa semana aqui, o senhor conhece bem o trabalho da ASBRAM, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos, vem fazendo um trabalho muito importante no sentido de educar os pecuaristas, os criadores a fazer a correta utilização da suplementação mineral. E o senhor é especialista nisso, né? A sua praia é a suplementação intensiva a pasto de bovinos. Mas eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho como essa prática tem auxiliado o Brasil a ser mais produtivo, auxiliado os produtores a serem mais eficientes, como é que isso se encaixa no momento onde, como disse para mim ainda nessa semana aqui, olha só, nessa semana o Lauriston, que é um ex-presidente da ASBRAM, ele me falou o seguinte, que quando o boi está na baixa, o preço, é importante a gente ter ciclo curto. E quando o boi está na alta de preço, é importante o ciclo ser mais curto ainda. Então, eu queria que o senhor falasse como é que a suplementação intensiva a pasto pode ir nessa direção que o Lauro se coloca. Carlão, eu tenho falado com os meus alunos nas palestras, nas minhas lives, alguns vídeos que eu gravo, eu tenho dito o seguinte, cada vez mais o animal vai se transformando na coisa mais valiosa que você tem dentro da propriedade. Porque à medida que você intensifica, que você começa a colocar 3, 4 cabeças por hectare, o valor daqueles animais que estão ali, eles vão subindo muito. Então, se você pega um confinamento, mais de 50%, chega até a 60% do custo do confinamento, é a compra dos animais. E eu te falo uma coisa, como que você vai pegar a coisa que mais onera os custos operacionais de uma atividade e fala assim, eu vou investir dinheiro nisso, mas seis meses eu vou deixar ele parar. Porque é isso que acontece quando você não suplementa. você pega lá, você põe lá 5 mil reais por hectare de bovino. Aí você, durante seis meses, esses 5 mil reais se valorizam, ele produz para você. Aí, durante seis meses, ele ou não produz nada, ou come o que foi produzido. Eu quero saber qual economista no mundo que consegue tornar uma atividade esdrúxula dessa lucrativa. Não tem... É praticamente impossível. Agora, se o cara compra gado, solta lá, ele não faz conta do prejuízo que ele está tomando, aí eu aceito que ele venha discutir comigo viabilidade de suplementação. Agora, do contrário, Carlão, é quando a pessoa fala que não acredita em suplementação, eu discuto níveis de suplementação. Se a pessoa falar comigo, olha, professor, eu gosto de trabalhar, para mim, o que fecha a minha conta é um grama por quilo de peso vivo. É isso que dá. Ou é meio grama, ou é dois. E isso eu discuto. Se eu falar comigo, isso que o senhor faz de dar 10 gramas por quilo de peso vivo, ou 1% do peso vivo do animal, para mim, não fecha. Eu aceito, porque eu não sei qual é a realidade dele, qual animal que ele tem, qual é o custo que esse suplemento fica para ele lá. mas não suplementar, Carlão, para mim, eu não discuto, não, porque eu só falo uma coisa, essa pessoa não tem o mínimo de controle sobre a atividade dele, porque se ele fizer, se ele tiver controle, ele vai suplementar. Ele vai me convencer que um nível mais alto para ele não interessa, ou vai me convencer que o nível mais baixo não chega, que ele quer o mais alto. Os níveis, mas a suplementação, eu já nem discuto. A pessoa, se ela tentar vier me convencer, eu já sim. Eu escuto por educação, mas eu não espero que ele vá me convencer, porque eu trabalho com isso já há um bom tempo, faço tudo o que eu faço, a suplementação vai viabilizar, especialmente na seca, especialmente no período seco. No período das aulas, nós podemos discutir. Professor, mas tem gente o seguinte, que o período da seca é super necessário suplementar. E o período das águas, aí que é muito bom, ainda porque daí se acelera mesmo. É isso mesmo que acontece ou há controvérsias? Ô Carlão, eu falo o seguinte, um dia um cara falou comigo assim, professor, suplementar nas águas é empurrar carro de morro abaixo. Eu falo, mas quem empurra carro de morro abaixo é doido, porque carro de morro abaixo desce sozinho. acelera, né? É, você quer ganhar dinheiro, primeiro, nas águas, faça um bom manejo de pastagem. Aham. Porque vai conseguir ganho de peso muito bom, 700, 800 gramas por animal dia. Ah, então, professor, você não vai suplementar, eu falo, olha, tem, você pode suplementar nas águas, mas a suplementação nas águas, ela demanda uma organização e um planejamento melhor. Por quê? Porque o animal, ele já consegue ganhar, se você tem boas pastagens, você já consegue um ganho de peso bom. agora, as pessoas que são contra a suplementação nas águas, são pessoas que, às vezes, eles não têm um nível de organização da propriedade que faça eles enxergarem. Porque, por exemplo, fêmeas, às vezes, se você suplementa uma fêmea, você consegue fazer ela uma precoce, uma superprecoce, você vai antecipar um ano, um ano na vida reprodutiva dela. Você vai dar ali um cheirinho de suplemento e você vai ter um bezerro a mais. Tá? Às vezes, você dá a diferença de um animal ganhar 700 gramas e ganhar 900 gramas, essas 200 gramas a mais, tá? Elas são decisivas para esse boi morrer confinado esse ano ou confinado no próximo ano. Então, a questão da suplementação nas águas é que ela tem que ser feita com planejamento, tá? Não dá para fazer suplementação nas águas sem trabalhar com priorizar lote. Você tem que saber o que é que você vai fazer com aqueles 200, 300 gramas a mais que esse animal vai ganhar. Porque, primeiro, você leva ele para um nível nutricional alto. Você tem que pôr na cabeça. Eu vou ter que manter isso na seca. Se isso não é o seu projeto, tá? Para você manter aquele mesmo nível, repense suplementação nas águas. Eu, por incrível que pareça, eu basicamente trabalho com suplementação nas águas, tá? Mas, aí fala, mas o senhor é controverso, eu não sei se o senhor é contra, se o senhor é a favor. Não, sou a favor, mas é o que eu falo. A suplementação nas águas, ela demanda uma organização operacional, administrativa, maior do que na seca. Porque, na seca, a seca pede a suplementação. as águas te oferecem uma situação que você consegue passar sem a suplementação. Então, ela tem que ser melhor, ela tem que efetivamente ser para melhorar uma coisa planejada mais imediata. O senhor está dizendo, em outras palavras, se eu entendi direito da sua mensagem, é o seguinte, quanto mais o sarrafo você quer fazer uma coisa, você precisa melhorar o sarrafo da governança, o fazendeiro precisa entender, precisa saber o que está fazendo, precisa ser um estudioso, precisa estudar administração, finanças, precisa estudar gestão, precisa conhecer de muitas áreas para poder ter sucesso, não é, professor? Ô, Carlão, eu tenho, eu ministro uma disciplina tanto na graduação como no mestrado e no doutorado, que ela é suplementação de bovinos em pastejo. E eu falo, aí eu falo, professor, nós vamos aprender aqui fazer plano de suplementação? Eu falo, não, não vou ensinar plano, não existe plano de alimentar para propriedade, existe plano nutricional para animais. então um dia, na verdade, na hora que o produtor recebe um lote de animais, ele deve desembarcar, pesar e falar assim, deixa eu ver, pesou tanto, eu tenho essa condição, eu quero abater esse animal daqui a 12 meses, 18 meses, 24 meses. Aí eu falo, para eu fazer, abater eles com dois anos e meio de idade, ou seja, ele está com sete meses, 23, daqui a 23 meses, só é possível se eu fizer isso, isso e isso, e faz um planejamento e vai em frente. Às vezes, você chega nas fazendas e o cara fala assim, estou querendo suplementar o quê? Você não decidiu ainda, isso não existe. A fazenda, uma fazenda não aguenta mais esse tipo de coisa, entendeu? A fazenda, ela é muito lucrativa, mas ela não aceita mais desaforo, né? A fazenda deixou de ser mãe, porque mãe, a mãe, você pode errar que ela sempre vai ter dó de você. A fazenda é o pai, se você for bom, você tem tudo, mas se você for ruim, você vai pagar para os seus erros. a não ser que você arranje uma outra mãe, você vai ter que ter duas fazendas, uma para ser pai, outra para ser mãe. O professor, deixa eu te falar, eu falei de você no começo que o tempo nosso passa rapidinho, já acabou o tempo aqui, é o seguinte, eu nem falei ainda, professor, eu queria, para a gente fechar essa conversa aqui, porque eu acho que a gente já tem, vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, por favor, assina o canal agora, se inscreve no canal, aperte o sininho para você receber as nossas notificações e, obviamente, deixe o seu like. Vocês já perceberam a quantidade de informação, de ouro em pó, que a gente falou aqui, brincando, dando risada, a gente já falou muita coisa séria aqui e eu tenho que agradecer imensamente ao professor José Neumann aqui por estar disposto a nos ensinar tanto. Professor, vamos fechar esse assunto, porque você, além de professor, você é um homem da prática, você tem, eu acho que você tem umas parcerias, você tem uma terrinha aí, você faz uns, você não, você, vamos dizer assim, eu costumo falar o seguinte, eu, quando eu falo de propaganda, essas coisas, comunicação, acredito muito nisso e eu tomo esse remédio para mim mesmo, a gente acha que, eu quero saber o seguinte, você pega o remédio que você receita para os outros, então, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho aí que você faz nessa sua, nessa sua chacrinha, ele falou chacrinha, eu não quis falar, mas deve ser uma fazendora muito boa aí, me fala onde é que fica, que município, e tal, e o que é esse trabalho aí? Ô Carlão, na verdade, é uma, é uma, é uma chacra mesmo, né, eu faço essa parte de, eu, é um solo que é bastante desafiador, que é classificado como neosolo quartzarênico, e esse nome bonito, né, o solo quartzarênico, isso tudo é para dizer que tem 90% de areia, tá? Isso é para dizer que, isso é para dizer que a terra é fraca, é fraquíssima, eu falo, mas não, mais fraca lá, só, só a duna, na beira da praia, então, mas é uma área que eu tenho trabalhado com, é, de forma intensiva, é um desafio, eu digo, porque eu não tenho capital para poder tocar, eu faço parcerias, tomo dinheiro no banco, mas vamos levando, e assim, o que é muito interessante, é que hoje, já tem muitas pessoas, comprando essas áreas, e trabalhando, e vendo o que é possível, a pecuária, o Brasil, tem muitas opções, então, numa região que você tem chuva, e tem topografia, se você souber, respeitar os limites da terra, respeitar aquilo que ela, que ela, que ela suporta, para ter uma produção sustentável, é viável, eu não me arrependo, estou até, assim, falando, eu coloquei a minha terra à venda, porque eu quero comprar, uma sem nada, e para mim tentar dobrar, dobrar a área, se tiver comprador aí, pode ligar para mim, escuta, onde é que fica fazendo, fala para mim, é no município, é no município de Araguaína, fica a 12 quilômetros, da cidade de Araguaína, Tocantins, e você, você mora em Araguaína? Moro em Araguaína, escuta, vem cá, o que você tem lá, você sabe que eu sou muito amigo, do Rubikim Carvalho, e o Rubikim Carvalho, é lá do Hospital de Amor, e eu andei olhando aqui, você tem alguma coisa, com o Hospital de Amor, me fala o que é isso, é, na verdade, a gente realiza aqui, primeiro foi o Wanderlei Araújo, que fez o primeiro, agora tem eu, e o doutor Leonardo Blanc, que é promotor de justiça aqui na cidade, e a gente, ele é o coordenador, e eu sou meio que, um padrinho dele, eles falam que é o padrinho do leilão, mas a gente não faz nada, na verdade, é o doutor Leonardo, que é o organizador, e eu sou ali, procuro, tenta o seu braço direito dele, mas não sei se eu consigo não, a gente realiza aqui, essa obra importantíssima, estamos construindo aqui, em Araguaína, uma unidade do Hospital de Amor, em Araguaína, não, em Palmas, no Tocantins, e a gente conversa, às vezes conversa com o Rubikim, para a gente ajudar aí, nessa obra, né, Carlão, porque não adianta você, trabalhar e realizar, pesquisa, e se você não faz muito bem, para a alma da gente, a gente ajudar, e aqui, eu estava falando que esse povo aqui é bom, no último leilão que nós fizemos, nós arrecadamos, faltou acho que uns 20 mil, para um milhão de reais, aqui no leilão, que nós organizamos, eu sou um dos pedidores, eu saio pedindo gado aqui, graças a Deus, nunca exibir um não, pode mandar, se o cara não tiver, uma novilha de primeira, mas manda um bezerro, mas normalmente, só manda o que tem de melhor, pessoal. Olha, que show de bola, viu, esse trabalho é muito bacana, esse trabalho voluntário, eu acho até que a gente tem que fazer, eu faço também trabalho, os voluntários aqui, eu acho que a gente tem que fazer, trabalho voluntário, olha, principalmente, se você for muito egoísta, viu, porque não tem nada que faça melhor para a gente do que o trabalho voluntário, tudo que você faz para os outros, volta para você numa quantidade infinita, 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 muitas vezes, ela não é a professora? E eu acho que o melhor de você trabalhar, fazer o trabalho voluntário, ô Carlão, é que você vai, às vezes, naquela vaidade, achando que você está fazendo muito, aí você vê que tem gente que nós já tivemos caso da pessoa doar o único meio de transporte que ele tem, já teve caso de uma senhorinha tirar uma correntinha de ouro que foi de não sei o quê e falar, minha filha tratou em Barretos, o que eu tenho de valor é isso, toma para o leilão, então, assim, a gente sai engasgado, essa que é a palavra de tanta manifestação de é de desapego que as pessoas têm e as mais humildes, não que as que têm uma condição financeira não ajudam, mas aquelas que estão numa situação desafiadora são as que mais comovem a gente. É verdade. Professor, deixa eu te falar, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, foi maravilhosa, foi um papo super agradável, eu adorei conversar com você, eu acho que é a nossa, é a sua primeira vez aqui no Fala Carlão, eu quero já deixar as nossas portas abertas aqui para você, para os seus amigos, enfim, para quem você indicar, o Fala Carlão está à sua disposição, sempre obrigado pela sua presença aqui nessa semana especial da nutrição animal aqui no Fala Carlão, viu? Muito obrigado, viu, professor? Eu é que agradeço, Carlão, e precisando, é só chamar e mandar um abraço aqui, parabéns para toda lá a equipe da Asbram pela seriedade que eles têm conduzido esse setor de nutrição, de suplementação no Brasil, eles estão, tem que continuar como eles são, cada vez e cada vez melhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. um forte abraço a todos vocês e olha, se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreve aí no canal, aperte o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, um forte abraço, amanhã a gente está de volta aqui na nossa semana da nutrição animal. Valeu, pessoal, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri